Rodando na cidade de Campos dos Goitacazes, vendo muita beleza, muita coisa bacana aqui em Campos. E a gente vai rodando aqui com você, pra você conhecer, a gente também tá conhecendo, tendo surpresas. Nós tivemos uma surpresa agora mesmo, uma atrás da outra. Olha aí, vai conhecendo aí, gente, vai conhecendo a cidade. A cidade de Campos é bonita, hein? E muito bonita. Essa obra parece aquelas igrejas de Maranata, né? Não sei se é, acho que é. Parecia. Vamos vendo, tem catedrais aqui lindas, igrejas maravilhosas, obras antigas, casas preservadas, prédios lindíssimos, super modernos. É uma mistura do novo e do preservado que dá um aspecto muito bonito na cidade. Vamos vendo aqui Campos dos Goitacazes. Nós marcamos o GPS pra nos levar a um local bem bacana e logo que chegar lá, você vai ver. O GPS tá levando a gente. Vai ser surpresa pra vocês que estão aí acompanhando esse vídeo. Espere aí, você vai ver algo bem bacana. O bom também, quando a gente coloca o GPS, que joga a gente em várias ruas, né? E aqui a gente tá rodando, conhecendo as ruas, os bairros, isso é muito legal. Exatamente. Campos dos Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro. Passando aqui, numa rua, pra chegar no destino que a gente quer chegar, guiado aqui pelo nosso GPS. Vamos lá. É uma praça bem bacana que tem ali na frente. A gente sabe que tem, a gente tá aqui com um roteirinho aqui. E... Olha aí a cidade. Cidade Campos. Campos é Estado do Rio. A iluminação... Você nota que são ruas mais antigas e que eles colocaram iluminação baixa bacana e que de noite isso aqui deve ficar muito bonito. É verdade. É verdade. É verdade. Pela largura das ruas, você vê que são... É uma parte mais antiga aqui da cidade, né? Que agora as ruas são bem largas. Vamos indo. Campos dos Goitacazes, rodando aleatoriamente pelas ruas da cidade. Pra você conhecer todos os bairros e ruas aqui da cidade. O centro, as ruas mais antigas, as mais modernas, as casas. É tudo pra você. Você vai conhecendo o campo. Conhecendo de verdade a cidade, né? Quanta gente já morou aqui, já passou por aqui, tá recordando. A cidade e campos. Vamos lá, gente.